O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 4, versos de 1 a 11. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus 4, versos de 1 a 11. Está escrito o seguinte. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito e que te guardem. E eles te sustentarão ou te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos. E o serviram. Amém. Irmãos, este episódio da tentação de Jesus está relatada nos três evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Há algumas nuances importantes a serem destacadas nestes três registros. A primeira coisa que somos informados é que nenhum dos evangelistas disse graficamente que Jesus orou nesses quarenta dias. Os três evangelistas afirmam que Jesus jejuou. Implicação óbvia é que ele deve ter orado. Porém, não está registrado. Ele estava jejuando. É muito provável que ele passou esse período de quarenta dias de jejum em oração. Em oração. Também percebemos que Mateus nos informa que depois de quarenta dias de jejum ele foi tentado. Mas Marcos e Lucas relatam que a tentação ocorreu não depois dos quarenta dias de jejum, mas durante os quarenta dias de jejum. Que a tentação não veio após esse período, mas durante esse período. Isso é importante. Porque mesmo quando nós estamos na prática dos exercícios espirituais e os mais excelentes, ainda assim não estamos imunes, incólumes à tentação do diabo. Vale destacar que na ordem do registro, Lucas coloca a terceira tentação como a segunda e a segunda como a terceira. Ele inverte esta ordem. E também é importante destacar que no relato de Lucas, lá no versículo treze, somos informados de que Satanás o deixou até momento oportuno. E neste momento então ele volta, e depois desse momento então ele volta com outras armas, com outros estratagemas, usando novas estratégias. Esse é o pano de fundo desta batalha espiritual. E a primeira coisa que nós chegamos aqui, a conclusão inequívoca, é que o diabo então não é um ser mítico. O diabo não é uma lenda, não é apenas um espantalho para amedrontar as pessoas mancas intelectualmente ou espiritualmente. O diabo não é uma energia negativa, o diabo é um ser, um anjo caído. Ele é perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Ele é a serpente, ele é um que ruge. Ele é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar. Ele é o dragão vermelho, ele é o Apolion, ele é o Abadon, ele é o destruidor. Ele é o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, ele não descansa, ele não tira férias. Outra coisa importante ainda a destacar a guisa de introdução, é que não há nenhum filho de Deus que não tenha sido tentado. E ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Pecado é você aquecer ou se entregar a estas propostas mirabolantes, mentirosas, mas também sedutoras. Vale ainda destacar que no caso de Jesus, é o Espírito Santo que ele recebe em plenitude no batismo, é que o impele, é que o dirige, é que o comanda ao deserto onde é tentado. Aliás, a expressão usada por Marcos, é uma expressão extremamente forte, lá no capítulo 1 de Marcos, somos informados o seguinte, no versículo 12 do capítulo 1, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. A ideia aqui é que o lançou para o deserto. E aí você percebe que é Jesus quem avança para o território do diabo, para derrotá-lo no seu próprio território. E na verdade Jesus aqui não é aquele que é atacado, é Jesus quem ataca o diabo, no seu próprio território. Mas ainda irmãos, e eu quero fechar aqui a questão da minha introdução, é que a tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da sua vida. Jesus está saindo do Jordão, do sorriso do pai, onde o pai afirma publicamente, este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me deleito. E Jesus sai do sorriso do pai, para a carranca do diabo. Ele sai da plenitude da afirmação filial, para o questionamento dessa verdade. E desta forma, é importante dizer que ele sai da água do batismo, para o fogo da tentação. Ele faz uma transição do céu aberto no Jordão, para a realidade triste e medonha do deserto. E isso significa que vida cristã não é uma pólice de seguro. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de entrar no texto e tirar algumas lições para nós, nesta noite. Vamos ver as estratégias do diabo, nessa tentação. Primeira coisa que é digno de nota, é que Satanás não se afasta de nós, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nem pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, e nem por isso você está fora desta tentação, dessas flechas, dessas artimanhas. Notem como é que o diabo se aproxima de Jesus, depois de quarenta dias, ou também durante os quarenta dias de jejum. A última verdade que Jesus tinha ouvido, viera lá do Jordão, quando ele orando, ao ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o pai falou, este é o meu filho, a ele ouvi, ou este é o meu filho, meu amado, em quem minha alma se comprasa. Esta foi a última coisa que Jesus escutou, e agora ele é compelido ao deserto, e a primeira tentação do diabo, põe em cheque, põe em dúvida, põe em questionamento, essa é a verdade. Se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, o diabo pôs em cheque, em dúvida, a revelação do Jordão, de que ele era o filho de Deus. O diabo põe em cheque, em dúvida, toda uma realidade de vida, que Jesus tinha vivido, em comunhão com o pai, aliás, antes da fundação do mundo, e desde que entrou no mundo, na nossa história, ele tinha plena intimidade com o pai, e essa era a marca da vida de Jesus, e o diabo põe em dúvida isso. Então, preste atenção nisso. A tentação do diabo, nas horas mais difíceis da sua vida, será que você é crente mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que você tem vida eterna mesmo? Será que o seu nome está no livro da vida mesmo? Será que o Espírito Santo habita em você mesmo? Será que você tem esse relacionamento, que você diz ter com Deus mesmo? Agora, notem vocês, irmãos queridos, Satanás não deixa de nos tentar, pelo fato de orarmos e jejuarmos. Tem muita gente que entra em tentação, porque não ora e não jejua. Jesus disse para os seus discípulos lá, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, a carne é fraca. Mas mesmo quando você ora, e mesmo quando você jejua, mesmo quando você se consagra, mesmo quando você coloca toda a sua vida, nas mãos de Deus, no altar de Deus, ainda você corre o risco de ser tentado. O que aconteceu com Jesus? Então eu preciso dizer para você que, oração e jejum, não afugenta o diabo. Oração e jejum, fortalece você, para enfrentar o diabo. Agora, Satanás nos tenta, também nas coisas pertinentes. por exemplo, olha comigo, para alguém que está orando, e jejuando, pressupondo que ele está jejuando, também está orando. Ele está jejuando, 40 dias, e ao longo desses 40 dias, a proposta de Satanás é esta. Você está com fome? Seu corpo, clama por pão? você está debilitado, porque ninguém jejua 40 dias, sem enfrentar, fraqueza física, dores, e então ele chega, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Ele aproveita a circunstância, como aproveitou a circunstância de Davi, andando no terraço do palácio, para ver uma mulher nua, como aproveitou, uma barra de ouro, diante do ganancioso e avarento, Acã, como aproveitou a circunstância de Pedro, seguindo Jesus de longe, para tentá-lo, e derrubá-lo, mas o diabo nos tenta, meus irmãos, naquilo que nós chamamos de ponto forte, ponto fraco, se eu poderia usar, essas expressões para Jesus, eu diria que o ponto forte, era a consciência, de que Ele era o filho de Deus, e o ponto fraco, se poderíamos dizer isso, é que Ele estava com fome, e a questão é, se você é filho de Deus, então, transforma essas pedras em pães, o ponto fraco, o ponto forte de Pedro, é, Senhor, que todos te abandonem, eu jamais, aí Ele começa a escorregar, é por isso que Paulo entendeu isso, e disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque quando eu reconheço, que eu sou fraco, eu me agarro, na graça de Deus, e eu não confio em mim mesmo, o diabo está questionando aqui, irmãos, é a bondade de Deus, se Deus é bom, porquê que você está com fome? Se Deus ama você, porquê você tem apuros? Se Deus é fiel, porquê que você está doente? Se Deus é amor, porquê que você perdeu o seu emprego? E Ele vai jogando essas setas, Ele vai jogando essas dúvidas na sua mente, para tentar capturar você, usando as circunstâncias que você está vivendo, se você perceber, Ele usa circunstâncias adversas, Jesus estava num deserto, Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho, e Jesus estava rodeado de feras, todas as circunstâncias são hostis, e Ele pega exatamente este panorama, Ele pega exatamente este cenário, para tentar Jesus, diante de uma necessidade real, que Jesus estava enfrentando, o que o diabo está sugestionando a Jesus, é o seguinte, abandona a sua dependência de Deus, se você tem poder, se você faz milagres, se você faz prodígios, se você tem essa capacidade, não passe necessidade, não passe apuros, atenda você mesmo, supra as suas próprias necessidades, não se reprima, não se contenha, não tenha milindres, de cuidar de você mesmo, e atender as suas próprias necessidades, faça alguma coisa por você mesmo, essa é a proposta, essa é a tentação, mas mais do que isso meus irmãos, eu acho que, o diabo sugere a Jesus, a resolver o problema econômico, de um povo faminto, veja você, que ele está sugestionando, ou sugerindo para Jesus o seguinte, olha, tem um povo faminto lá no vale, esse povo é oprimido, esse povo está sendo massacrado politicamente, esse povo vive oprimido por Roma, esse povo trabalha meia com o governo, esse povo não aguenta mais trabalhar, e passar necessidade, se você fizesse milagres, transformar pedras em pães, esse povo vai seguir você, você vai ter um reino de milagres, você vai ter um reino político, vai ter um reino de domínio, você vai subjugar Roma, mais do que isso, o diabo sugere a Jesus, satisfazer imediatamente, os seus desejos, e como Jesus reage a isso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, as sugestões do diabo, podem ser muito atraentes, podem oferecer muitas vantagens, as maçãs do diabo, são todas bonitas, mas elas tem bicho, cuidado, muito cuidado, mas, segundo lugar, confira comigo, que uma vez que Satanás, ou o diabo, percebeu, que Jesus, tinha compromisso com a palavra, e citou a palavra para ele, agora ele muda de tática, ele sai desse campo, das necessidades físicas e materiais, e entra para o campo, da tentação religiosa, e aí começa a citar a Bíblia, sabe irmãos, não tem nada mais perigoso, do que Satanás com a Bíblia na mão, ele é um péssimo exegeta, ele é um péssimo hermeneuta, e ele vai torcer a palavra, para usar a palavra, não para salvar, não para consolar, não para edificar, não para instruir, mas para tentar, e palavra de Deus, na boca do diabo, não é palavra de Deus, é palavra do diabo, porque palavra de Deus, na boca do diabo, não tem correta interpretação, palavra de Deus, na boca do diabo, é palavra torcida, e palavra torcida, não é a verdade, é uma mentira, então diz a Bíblia, que Satanás levou Jesus, ao pináculo do templo, em Jerusalém, era o ponto mais alto, e disse, lança-te daqui para baixo, você me citou a Bíblia, deixa eu citar também, está escrito lá no Salmo 91, lança-te daqui para baixo, e ele vai te guardar, você não vai tropeçar, em pedra nenhuma, agora, vejam vocês, que, quando Satanás citou a Bíblia, ele omitiu uma parte, para que te guarde, em todos os teus caminhos, essa parte, em todos os teus caminhos, Satanás omitiu, ao omitir essa frase, do Salmo 91, ele adulterou o texto, ele está prometendo, o que Deus não prometeu, porque Deus promete, livrar você, quando você anda, nos seus caminhos, em todos os seus caminhos, mas Deus não tem, nenhuma parceria, nem com você, nem comigo, com as nossas loucuras, quando você está fora, do projeto de Deus, quando você anda, na contramão, da vontade de Deus, quando você anda, na rota, de colisão, da desobediência, Deus não tem promessa, de guardar você, nesse caminho não, então Satanás, não estava querendo, que Jesus exercitasse fé, ele queria, que Jesus exercitasse, presunção, e presunção, é o contrário da fé, foi por isso, que Jesus respondeu para ele, também está escrito, não tentarás, o Senhor teu depos, presunção, é tentação, é, querer se mostrar, é querer mostrar, que você é grande, que você é poderoso, e tira daí, então, a dependência de Deus, e a fidelidade, às escrituras, irmãos amados, a espiritualidade, exibicionista, está na contramão, das escrituras, e da vontade de Deus, em outras palavras, é quando o diabo, quer levar você, a pecar contra Deus, confiado, na graça, mas essa graça, não é a graça, que justifica o pecador, é a graça, que justifica o pecado, é a graça, que induz você a pecar, dizendo, não, Deus vai livrar você, não pode entrar nessa, que você sairá bem, Deus vai te socorrer, na hora H, você vai ver, que chegará o livramento, então pode fazer, pode pecar, pode usufruir, pode beber essas taças, todos os prazeres, não vai ter problema não, não vai ter consequência não, Deus vai te livrar dessa, Deus vai livrar você, de cair, de tropeçar, de se machucar, e aí está induzindo a pessoa, a pecar contra Deus, pressupondo que Deus, vai salvá-lo, nas suas loucuras, de desobediência e presunção, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, cuidado, para que você, não use a Bíblia, de maneira errada, torcida, com a hermenêutica errada, com a interpretação errada, pressupondo, que não importa, o que você fizer, Deus vai sair em sua defesa, mas aí, diz a Bíblia, quando Satanás, percebeu, que Jesus estava importando, era com o reino de Deus, ele mudou de tática, outra vez, e é Lucas, quem nos informa, algo impressionante, e eu queria, que você olhasse comigo, Lucas 4, porque só Lucas, dá essa informação, com essa precisão, olha comigo, Lucas 4, 5, e elevando-o, mostrou-lhe, num momento, num relance, todos os reinos do mundo, é óbvio que, essa não é uma visão física, essa é uma visão espiritual, está escrito, o verso 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei, toda esta, autoridade, e a glória, destes reinos, porque, ela me foi entregue, e eu a dou, a quem eu quiser, aqui está, outra tática, do diabo, o diabo, é um estaleonatário, ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele promete, o que ele não tem, os reinos, do mundo, são do senhor, e do seu Cristo, do senhor, e a terra, e a sua plenitude, o diabo, nunca teve nada, o diabo, não tem nada, o diabo, não terá nada, o diabo, não vai errar, e nem no inferno, lá ele vai ser, atormentado, pelos séculos, e os séculos, então, essa é a isca, mentirosa do pecado, promete, prazer e dá desgosto, promete, liberdade e escraviza, promete, vida e mata, foi a história lá, com o casal primeiro, no Éden, não, se você comer, não, certamente não morrerás, Deus não está falando sério não, e outra coisa, seus olhos vão ser abertos, e vocês serão como Deus, vocês vão subir, a um escalão, muito, muito, infinitamente mais alto, do que esses que vocês vivem, e quando eles pecaram, o que eles descobriram, é que eles estavam nus, que eles tinham pecado, estavam com vergonha, estavam com medo, estavam arrasados, estavam completamente, debaixo da escravidão, do pecado, diabo é mentiroso, não acredita nele não, agora, prestem vocês, atenção comigo, porque, agora, ele não mais, tem sutileza, irmãos, a Bíblia diz, que o pecado, ele vai dominando a pessoa, de abismo em abismo, as pessoas vão entrando, vão caindo, vão se enredando, vão entrando, num cipual, e não consegue se soltar mais, ele que é tão sutil, agora, bosta as unhas, tudo isso, te darei, se prostrado, me adorares, agora, bota as unhas de fora, agora, se revela, agora, ele está pedindo, para Jesus, apostatar de Deus, se curvar a ele, leia a história, das pessoas, que se envolvem, com o satanismo, com o ocultismo, no começo, parece leve, no começo, parece sutil, no começo, a pessoa, não consegue perceber, todas as coisas, parece uma coisa boa, daqui a pouquinho, ela vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, ela vai sendo amarrada, vai sendo, completamente, enrolada, com aquela situação, daqui a pouco, ela está debaixo, de uma trama, com correntes, grossas, que ela não consegue, mais sair, e a resposta, de Jesus, foi, segura, e categórica, só o Senhor, teu Deus, adorarás, só a Ele, prearestarás, culto, não divida, o seu coração, não escute, a mentira, do diabo, e então, somos informados, em Lucas 4, 13, que também, só Lucas, nos informa isso, e vale a pena, você ler comigo, em voz alta, Lucas 4, 13, vão ler comigo, esse texto, Lucas 4, 13, vão juntos, passadas, que foram, as tentações, de toda sorte, apartou-se dele, o diabo, até momento, oportuno, tentações, de toda sorte, é claro, que os evangelistas, narraram, esse aspecto, específico, mas deve ter tido, outras, durante aqueles, 40 dias, e aí, o diabo, deixou, até momento, oportuno, e agora, o diabo, vem de novo, e vocês conhecem, todos os evangelhos, e os registros, primeira tentação, está lá, em João 6, Jesus tinha acabado, de fazer um milagre, multiplicado, pães e peixes, e aquela grande, multidão, faz ali, um movimento, popular, para, pegar Jesus, e declarar o rei, conspirar contra César, conspirar contra Roma, fazer um motim, fazer uma rebelião, começar um processo político, de virar a mesa, do império romano, e Jesus saiu dele, sabe porquê? Ele não veio, para ser um operador de milagres, ele não veio, para ser um rei político, o reino dele, não é deste mundo, ele veio, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, e nos libertar, da escravidão, do pecado, ele veio, para nos dar vida, e vida eterna, agora o diabo, usa a multidão, mudou de tática, mudou de tática, mas agora o diabo, sutilmente, está lá em Cesareia de Filipe, lá no extremo norte de Israel, Jesus Cristo, disse para os seus discípulos, assim, olha, eu preciso subir, para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue, nas mãos dos sacerdotes, eu vou ser entregue, nas mãos dos escribas, para ser preso, para ser crucificado, para ser sepultado, e ressuscitar no terceiro dia, e agora Pedro, chama Jesus a parte, passa a repreender a Jesus, tem piedade de mesmo Senhor, isso nunca pode acontecer, e Jesus olha para ele, e diz, arreda Satanás, é isso para mim, causa de tropeço, não cogito das coisas de Deus, apenas as coisas dos homens, agora Satanás, está levando, enredando Pedro, discípulo amado, de Jesus, que acabara de afirmar, que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, para desviá-lo da cruz, no último momento, Jesus está preso, pregado naquela cruz, e está passando, aquele povo lá embaixo, desce daí, e nós queremos em que desce, nós queremos em ti, tentação, Jesus tinha poder, descer daquela cruz, ele tinha, mas se ele descesse, daquela cruz, nós desceríamos ao inferno, amados irmãos, nós temos que ter cuidado, porque, depois de uma vitória, você não pode, ensarilhar as armas, você precisa continuar vigiando, porque ele vem, com outras armas, com outras estratagemas, usando, circunstâncias diferentes, e pessoas diferentes, para nos tentar, mas eu quero concluir, como é que você vence, a tentação do diabo, como é que você vence o diabo, a primeira coisa, que eu chamo a sua atenção, é a necessidade, de ter uma vida, de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão, com Deus, irmãos, se nós não vivermos, na presença de Deus, nós não teremos forças, para enfrentar o inimigo, a questão, não é a presença do diabo, a questão, é a ausência de Deus, Deus nunca nos mandou, na sua palavra, a temer do diabo, a Bíblia nos manda, a temer a Deus, a sujeitarmos-nos a Deus, e a resistir o diabo, mas para resistirmos, de um diabo, nós precisamos conhecer, a intimidade de Deus, segundo lugar, nós precisamos, meus amados irmãos, ter uma vida, cheia do Espírito Santo, Jesus estava cheio, do Espírito Santo, e foi compelido, esse deserto, onde foi tentado, se você não estiver, cheio do Espírito Santo, você está cheio, de você mesmo, e se você estiver, cheio de você mesmo, ou cheio de pecado, ou cheio de impureza, ou cheio de maldade, ou cheio de cobiça, ou cheio de outras coisas mais, você não terá munição, para enfrentar o ataque, desse inimigo, terceiro, você precisa, ter a Bíblia, na sua mente, no seu coração, e nos seus lábios, irmãos, é espantoso, é espantoso, ainda hoje, com tanta riqueza, que nós temos, de literatura na mão, tantos crentes, rasos, de Bíblia, rasos, analfabetos, quase, e tem hora, varão, que não dá, para você ir lá no Google, para fazer uma consulta, tem hora, que não dá, para você abrir, uma chave bíblica, uma concordância bíblica, para saber, então, um versículo, tem hora, que não, você não tem prazo, na sua biblioteca, nem ligar para o pastor, ô pastor, como é que é aquela referência assim, não dá, tem hora, que ou você tenha Bíblia, na sua mente, no seu coração, ou você fraqueja, irmãos amados, tem crente, que quem conhece, sem piadas, sem piadas, e compartilha, todas as suas redes sociais, mas não sabe, um versículo da Bíblia, é hora da gente, decorar a Bíblia irmãos, nós estamos vivendo, um cerco, está chegando, um tempo perigoso, e tem hora, varão, que ou você tem, a Bíblia, no seu coração, na sua mente, como disse Jesus, está escrito, está escrito, está escrito, e Jesus não tinha um rolo, talvez ali, para consultar, aqui estava na mente dele, estava no coração dele, e é hora de você, meu irmão, gastar menos tempo, com tanta coisa, e começar a ler mais, a sua Bíblia, decorar versículos, da palavra de Deus, e ter isso na sua mente, no seu coração, o que é que disse o salmista? Guarda a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti, é guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus, mas do que isso irmãos, se nós quisermos ter uma vida, de vitória, nós temos que ter uma atitude, de resistir o diabo, resistir o diabo, você não flertar com o pecado, você não paquerar a tentação, de você não abrir uma brechinha, para conversar com o diabo, você conhece aquela ilustração infantil, se você abrir uma brechazinha, ele bota o pé, se você abrir mais um pouquinho, ele bota o outro pé, se você abrir mais um pouquinho, ele bota a metade do corpo, daqui a pouquinho, ele está dentro da sua casa, dentro do seu coração, como é que você vai fazer? Perguntaram para uma menininha, de escola dominical, um dia, e se o diabo bater na porta, da sua casa, o que você faz? Eu falei, eu vou chamar Jesus para atender, chama Jesus para atender, não tenta dialogar com ele não, não tenta dar uma dieva com ele não, você precisa, ter a palavra na mente, e você precisa, ter vida de intimidade com Deus, você precisa estar cheio, do Espírito Santo, você precisa resistir o diabo, e ele fugirá de vós, diz a escritura, que Deus os ajude, porque quando Jesus vence o diabo, cheio do Espírito Santo, ele retorna para a Galiléia, e lá ele começa o seu ministério, e ali as coisas acontecem, e diz a Bíblia, que ele sai andando, e libertando os oprimidos do diabo, os cegos começam a ver, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a andar, o Evangelho é anunciado, e o poder de Deus se manifesta, porque Jesus venceu a batalha, agora, queria que você ficasse em pé, e você dizia, e comigo pastor, eu sou fraco, eu sou limitado, a situação comigo é diferente, como é que eu faço? Como é que eu venço essa tentação? Então você vai ler comigo, Hebreus 2, 17 e 18, e com esses dois versos, nós estaremos, teremos encerrado, esta meditação, Hebreus 2, 17 e 18, em voz bem alta, bem clara, bem sonora, bem eloquente, toda a igreja, por favor, vamos juntos, por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante, aos irmãos, para ser misericordioso, e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes, a Deus, e para fazer propiciação, pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, para socorrer, os que são tentados, de novo o verso 18, vamos juntos, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, para socorrer, os que são tentados, que o Senhor nos abençoe, amém.